Hoje é dia de comer Mas você sabe o que era pra comer? Coco E aí pessoal e é tudo aqui Quem fala é o Dudu com mais um vídeo pra vocês Nossa, eu falei isso tudo errado Brincadeira, eu fiz certo E hoje galera Eu vou mostrar Como é que se faz a dança maluca Primeiro Olha, eu vou mostrar pra vocês Primeiro você pega o pé E faz assim Depois pega o outro pé e faz assim Vamos à minha demonstração Tava tudo dando certo Até que eu caí uma cena Agora eu vou mostrar Quanto eu tenho de dinheiro Tem até modos de outro país Olha isso Uma moeda tão grande assim Isso é uma moeda Eu tô ficando por... Eduardo, eu tô te entendendo Não, meu O que que tu tá fazendo? Cala a boca, pô Estou gravando um vídeo Para vocês darem risadas pra caramba Galera, galera Galera, eu sou a pessoa mais inteligente do mundo A pessoa mais gorda do mundo E a pessoa mais feia do mundo Que nojo, que nojo, velho Então, galera Esse vídeo será Como fazer essa dança maluca Que eu já mostrei Tanto faz e calem as bocas Seus bobasauros Não é vocês É minha boquinha É minha boquinha semelha Tanto faz e calem as bocas